Garra, disciplina, determinação e graça. O resultado, uma atleta de ouro. Durante 19 anos, Daiane dos Santos rodou o mundo e fez história. Venceu etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística. E foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro na competição. Daiane, hoje, você não treina mais? Não, hoje eu não treino mais. Então chega uma hora que você quer fazer outras coisas, você quer curtir sua família, você quer viajar. Com 11 anos eu comecei com a ginástica porque eu me encantei. Eu gostava de ir nos treinos. Eu acho que depois de um ano, um ano e pouquinho, sim. Aí eu já tinha essa consciência, sabe? De não, eu quero ser uma ginasta. Foram oito mundiais e três Olimpíadas disputadas. E o mundo parou para ver a Pérola Negra e o seu Brasileirinho. A gente queria trabalhar a cultura do Brasil na ginástica. E como a gente conseguiu isso? Através da música. As pessoas se apaixonaram, assim, sabe? Não só o Brasil, mas o mundo se apaixonou. Isso foi mais bacana, assim. Estou numa fase nova, estou na área que eu decidi para a minha vida, que é a área de projeto social. Eu sempre gostei muito. Porque a comunidade espera isso. A gente tem tanto, eu brinco que a gente tem muito diamante, mas eles estão todos brutos. A gente quer lapidar esse diamante, né? Eu vou começar a lapidar, depois a gente manda para os clubes, eles terminam de lapidar e alguém vai lá e vai polir. Não é só para criar, eu acho, novos atletas, é para criar novos cidadãos. Você acha que você tem uma personalidade forte? Eu acho. Pergunta para o meu namorado. Eu sou aquela que não gosta de estar errada, eu quero estar sempre certa, eu quero fazer tudo sempre do meu jeito. Ok, Daiane, a gente já viu que você não é fácil, mas se derrete toda quando fala dele. Então, preste atenção nas dicas da Escola do Amor de hoje para que sejam sempre eternos namorados. Num passado distante, uma ingênua troca de olhares. Hoje, a divisão de contas e de teto com o namorado. O namoro mudou muito ao longo dos anos e morar junto passou a ser uma espécie de test drive para o casamento. Na década de 60, cerca de 450 mil pessoas mantinham uma relação consensual. Mas hoje, esse número aumentou 1.500% e passou para mais de 7 milhões e meio de pessoas. Um artigo publicado pelo jornal The New York Times diz que testar a relação antes não garante nada. Muito pelo contrário, só aumenta a chance de um casamento infeliz e de encarar o divórcio. Isso porque o casal se junta sem pensar no assunto. E se der errado, um dedo sai de casa e pronto. Mas para esse casal, que está junto há 54 anos, namorar a moda antiga ainda é a melhor pedida. Como começou o relacionamento de vocês, o namoro? O nosso namoro começou, eu tinha 11 anos e ele 15 anos. Era uma coisa muito pueril, muito pura mesmo. E era uma paquera, havia aquelas festas no colégio, aqueles bailes. Então nós íamos, dançávamos muito. Quer dizer, o pai e a mãe notavam logo que havia alguma coisa diferente. E o João teve mesmo que rebolar para conquistar a confiança da família e ganhar a mão da mocinha. Eu morava com a minha mãe, mas ficava muito com esse casal de Tizi. E o meu tio, ele dizia, você não vai casar com um homem operário como o seu pai. Você vai casar com um homem, você vai estudar, vai se formar, vai se casar com um homem rico. Até que quando eu tinha 18 anos, aí cheguei e falei que realmente gostava dele, queria namorar e tal. Meu pai não, então você vai namorar em casa. E meu tio, não, não quero nem conversa, você não vai ter aquela vida lá de subúrbio. Você vai ser essa pessoa da Zona Sul, vai casar com um homem da Zona Sul, vai ser... Você não está vendo a diferença de vida entre Zona Sul e subúrbio? Você vai ter essa vida aqui. Então você não vai casar com esse rapaz pobre, filho desse pedreiro. Mas não teve jeito. Com a aprovação dos pais, eles começaram a namorar oficialmente. Não tinha essa coisa de sair de madrugada e ir para a boate, nada disso. Era o cinema, voltava. Não havia maldade. A mulher tem que ser tratada com carinho. Por ser a parte mais frágil, sentimentalmente, né? Ela é uma parte frágil, então o homem tem que saber cuidar da mulher. Eu fico abismado, eu me sinto uma coisa eviltante. Eu vejo, às vezes, eu já vi até muitos companheiros nossos. Entra no restaurante com a esposa, com a namorada, o sujeito senta e depois é que a moça vai procurar um lugar. Eu acho que isso eu não consigo entender. Eu não consigo entrar num elevador na frente de uma mulher. Qual mulher que não gosta desse carinho, dessa atenção? Isso é para compensar os milhões de defeitos que certamente nós temos. Alguma coisa tem que tirar de bom, né? Marilene é uma pessoa que cuida, que tem um carinho muito grande. Isso é recíproco. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas, cada qual com a sua vida pessoal, com sucesso pessoal, profissional, do que construir, de fato, uma vida em comum alicerçada. E foi esse alicerce que salvou o relacionamento no momento mais difícil da vida do casal. Foi uma morte repentina da minha mãe e eu fiquei realmente... eu saí do eixo. E o meu pai tinha aqueles filhos todos para cuidar. Então, eu achei que eu, como filha mais velha, eu tinha que... Assumir o lugar da tua mãe. Exatamente. Nos separamos na época porque tinha uma secretária na história, sempre tem uma secretária, né? Então, a secretária começou a fazer o papel que eu deveria fazer. Começou a consolar, começou a dar ideia, surgiu o romance, né? E aí, chegamos à separação. Mas o romance logo chegou ao fim e o João tratou de colocar os dotes de Dom Juan em ação. Eu a convidei para um jantar e a luz de vela e tal. E no meio do jantar eu falei para ela, olha, eu queria te pedir uma coisa. E ela disse, pois não, pode pedir. Eu disse, eu queria voltar para casa. Ela disse, olha, é tudo que eu queria, João, você tem que me dar um tempo. Cuidado, hein? Eu caí na besteira de dizer, o tempo que você quiser. Olha, eu fiquei seis meses, oito meses, namorando a minha mulher. Então, eu levava... Era namoro mesmo. Era namoro. Ela não deixava tocar nela. Eu ia de carro. Era para começar, então, nós vamos começar do zero. Nós vamos começar a namorar. Eu ia de carro até 200, 100 metros da casa dela. Meus filhos não sabiam, meus pais não sabiam, meus sogros não sabiam, os cunhados, ninguém sabia. E voltou mais fortalecido. Ah, ela me fez também uma pessoa muito melhor. É, há quem diga que namoro é só para solteiros. Mas, acabamos de assistir aí um casal que ainda namora depois de 54 anos juntos. Será que é possível reacender aquela chama de quando vocês ainda eram namorados? No programa de hoje, vamos ensinar como você pode fazer isso. Rotina é só uma desculpa que a maioria das pessoas arrumam para quando não existe um amor. Você sabia que tem gente que ainda espera para se casar, para ter relação sexual? Hoje teremos um casal que decidiu esperar pela lua de mel. E olha, pelo jeito, valeu a pena. Eu sei que ele está comigo pelo que eu sou, por ele me amar mesmo. Estamos próximos do dia dos namorados. Isso quer dizer que tem dica do Rô na área. Você só precisa tirar esse tempo para fazer algo muito especial para o seu parceiro. E no laboratório, o videogame ganha mais uma vez o troféu. É o vilão das brigas. Quando ele chega em casa, é assim, eu acho que só pensa em jogo. Pode passar de manhã até outro dia jogando. Apesar de jogar muito videogame, a minha esposa está em primeiro lugar. Atenção alunos, quem está presente, vá até o arroba The Love School TV e assina a nossa lista de chamada no Twitter com o hashtag Escola do Amor Presente. Participem e fiquem atentos porque já começou mais uma aula da Escola do Amor Inteligente. Hoje nós vamos começar a nossa aula com o famoso Você Sabia. Você sabia que o homem, olha só, levou dois séculos? Só para chegar fisicamente mais perto da mulher na época do namoro. Quer dizer, para conquistá-la. E foi somente lá no século XIX que o privilégio dos dois estarem sentados na mesma sala foi conquistado. Você sabia que no século XX alguém tinha que segurar a famosa vela enquanto os namorados estavam juntos? E quando o rapaz conseguia roubar um beijo, isso fazia se sentir o mais feliz dos mortais? Pois é, parece que a gente está falando da época dos dinossauros, né? Só que de repente fomos de um extremo ao outro. E hoje a moda é tudo pode, mas ninguém se compromete, né? É, só que esse tudo pode tem sido fatal para muitos relacionamentos. E nós vamos conversar com um casal que não pensa assim. Eles fizeram suas escolhas e de comum acordo resolveram se preservar e somente ter relações sexuais depois de se casarem. Sejam bem-vindos, Caroline e Felipe. Caroline que fala, Carol... É, Carol. Caroline... Carol. Caroline é quando dá bronca. Ai, quando dá bronca. Carol e Felipe, bem-vindos ao programa. Seis meses de casado estão completando, né? Isso, vão completar seis meses. Casaram-se em dezembro de 2012. Namoraram por quanto tempo? Namoramos por três meses, noivamos nove meses. Então, total, antes do casamento, um ano? Um ano, isso. E realmente não houve nada, não rolou nada durante o namoro? Foi só mesmo na Lua de Mel? Só na Lua de Mel mesmo. Isso aí foi ideia de quem? A gente já vinha conversando, né? Porque a gente já se conhece há dez anos, mais ou menos. Desde que eu tinha 14 anos. E foram muitas mudanças. E aí, quando a gente se acertou, aí ele falou, ah, vamos namorar, foi a moda antiga, mesmo tudo. Eu, tá, a primeira coisa que eu falei, a gente não vai ter relação, tá bom? Ele, não, tudo bem. Então, assim... Aceitou assim? Aceitou assim. Eu já vinha de muitos relacionamentos mal sucedidos, né? Então, eu resolvi mudar, assim. Eu falei, eu quero... Dessa vez tem que dar certo, né? Mas por que essa mudança especificamente? Eu entendo que vocês dois vieram de relacionamentos fracassados antes de se casarem, antes de estarem juntos, não é isso? Você, Carol, foi casada... Não foi casada? Morei junto. Você morou junto. Eu sempre tive um relacionamento frustrado com todas as pessoas que passaram pela minha vida. E depois eu tive um filho. E depois disso, eu me separei, vim pra São Paulo, só que as pessoas só chegavam perto de mim pra querer ter alguma relação sexual. Quando falava que eu tinha um filho, ninguém mais me valorizava. Até um dia que eu me revoltei. Eu falei assim, não, só vai encostar em mim quem for o meu marido mesmo. Eu não vou mais deixar nenhum homem. Vai querer estar comigo por mim. Não pelo que eu posso oferecer. Olha, se tivesse mais mulheres como você. Olha, eu tô tão feliz de ouvir isso. Que existem mulheres ainda, hoje em dia, no século XXI, que pensam como você. Quer dizer, são uma minoria, infelizmente. Mas você vê, você teve que aprender a lição da maneira mais difícil. Você pensou que dar um filho ao seu namorado iria garantir uma relação futura. É isso? Exatamente. Ia garantir que ele tivesse para sempre comigo e também que ele ia passar a confiar em mim, que era uma relação desgastada. Ele tinha muitos ciúmes de mim, eu tinha muitos ciúmes dele. Era totalmente assim, insegurança. E vocês foram criticados por essa decisão? Muito. Sim, bastante. Principalmente dos amigos, né? Os amigos que eu, a gente já tinha uma, a gente tinha uma vida sexual ativa, né? Então os amigos criticavam muito, falavam que isso era coisa muito antiga, né? Que não era, que no mundo de hoje não era assim, né? Todo mundo tinha relação. Então era, foi complicado assim, foi difícil. Como que, se todo, o que todo mundo faz fosse bom para mim. Fosse o certo, exatamente. Não é que todo mundo faz, que eu vou fazer, a pessoa tem que usar a cabeça para ver se funciona. E no caso de vocês, não funcionou, né? No passado, nos relacionamentos anteriores, né? Não, a gente foi, eu era muito levada pelo meu sentimento, pelo meu coração, que eu achava, não, eu não parava e não pensava, não, se eu fizer dessa forma, não. O que eu sinto é escuto o coração, esse ditado, muito que dizem, era o que eu fazia. E quando a gente decidiu isso, as pessoas perguntavam, cheguei até a ouvir que eu queria casar de qualquer forma, por isso que eu estava fazendo esse jogo até de santinha, me falaram dessa forma. Incrível, né? Incrível, quando você se valoriza, as pessoas querem desvalorizar. Mas bem, como é que era o namoro de vocês, então? Era mais antigo, como as pessoas falam mesmo. A gente evitava algumas coisas, né? A gente usou a inteligência, na verdade, para poder evitar, né? A gente evitava usar roupas muito justas, que chamasse a atenção, né? A gente evitava ficar muito sozinho, assim, em algum cômodo, em algum lugar, né? Então a gente fazia programas que não estimulavam o ato, né? E foi usando a inteligência mesmo e tendo foco, né? Tentar evitar aquilo que fosse conduzir ao desejo. Porque vocês dois jovens, não era como se você não tivesse mais desejo. Não, não era. Até porque a gente já tinha uma vida ativa, né? Sexual. E aí é difícil, né? Não é fácil. Então, mas aí, um ano, vocês se aguentaram. Aguentou. Não é fácil. Eu falo que é fácil. Eu imagino que a lua de mel foi bem legal, né? Foi bem especial. E não morreram. Não. Não morreram ficando um ano sem sexo e namorando. Não. Não é? O que vocês têm a dizer para essas pessoas que pensam assim, que vocês têm que ter relação sexual para conhecer a pessoa antes de casar? Não. Eu acho que isso não quer dizer que conhece, não vai dizer que conhece mais ou não. Você conhece a pessoa pelas ações, pelo dia a dia, por situações e vê como ela reage diante daquilo. O sexo é um complemento, mas eu não acredito que ache que seja fundamental para um relacionamento dar certo assim, num namoro, né? E você abdicar do sexo já é uma prova de amor, né? Você já está provando para a pessoa que você ama ela. E vocês tiveram uma dificuldade, digamos assim, uma prova, uma tentação de se entregar fisicamente, porque já estavam ativos antes de se conhecerem, até mesmo, mas fizeram pelo relacionamento. E o que você achou dele ter se dominado por esse tempo todo? Antes eu era muito insegura por conta de tudo, então eu me senti única. Eu me senti assim, no meio de todas, a mais especial. Eu não tinha aquele medo de achar que ele ia olhar para outra pessoa, que não muito pelo contrário. Eu sabia que os olhos dele estavam só para mim, porque ele estava comigo pelo que eu era. A prova de amor maior que essa não tem. Quando a mulher diz assim, aqui é o seu limite e o homem respeita, isso é amor, né? Porque amor sem respeito não é amor. Então, quando o homem, ele não respeita o limite que a mulher coloca, porque ele diz, não, não, porque a gente se gosta, a gente se ama e tal. Se você ama, então respeita. Como pode haver amor sem respeito? É, e se ele fica falando assim, ah, se você me ama, se você me ama, então é porque ele não te ama, tá? Ele não te ama, por isso que ele fica usando isso aí, jogo baixo, né? A grande verdade é que quando é fácil, quando é fácil a conquista, se é que a gente pode chamar de conquista, então é fácil também a desistência. Quer dizer, não custou para ter, então não custa também desistir, jogar fora. E quando é o contrário, quando você trabalha para conquistar uma coisa, você tende a dar muito mais valor e você não quer se desfazer daquilo, porque você gemeu para conquistar aquilo, né? O ato se torna uma coisa especial, né? Se torna uma joia rara, né? Como eu estava conversando com ela lá, se torna uma joia, né? Você dá mais valor, né, ao ato. E como é que foi, então, a lua de mel? Não vou dar detalhes, assim, não vou dar detalhes, mas diga assim, a lua de mel, eu entendo que houve uma situação, assim, meio inusitada, engraçada, né? Vocês vão contar para a gente, mas daqui a pouquinho, tá? Vamos aguardar aí a situação da lua de mel deles. Mas veja só como que esse casal planeja e comemora o dia dos namorados todos os anos. Esse casal que está junto há cinco anos, além de trocar presentes, faz outra atividade que já virou um ritual na relação. Primeiro dia dos namorados, a gente passou junto, a gente resolveu ficar em casa e eu preparei um jantar para ela. Aí no segundo ano, ela fez para mim, para retribuir. Então, como eu fiz o primeiro ano, ela fez o segundo para retribuir, a gente manteve. A gente gosta de sair bastante, mas a gente deixou o dia dos namorados para um cozinhar para o outro. Então, quando ele fez para mim, eu falei, ótimo, tá perfeito, vai ser assim sempre, então. Fazer tudo isso para ela, para mim, é muito importante, porque satisfaz ela, é uma coisa muito boa. Eu sei quanto é bom receber. Quando eu comento com as minhas amigas, elas falam, nossa, que inveja, de brincadeira, assim, porque tem relacionamentos que a gente vê que a mulher faz muitas coisas para o homem e, infelizmente, o homem não faz muita coisa para a mulher. E quando a gente vê o homem fazendo, é diferente, é satisfatório. Sempre vai ser comemorado, é uma data importante, nós seremos namorados para o resto da vida, espero eu. E tudo quanto é data, que seja data de aniversário dela, aniversário meu, casamento, namoro, dia que a gente ficou noivo, dia que a gente começou a namorar, são datas importantes, que a gente costuma comemorar e que a gente sempre vai manter essa comemoração. É muito importante isso no relacionamento, não só como namorado, marido, mulher, mas é muito importante. Então, a gente não quer que caia numa rotina para sempre ter uma coisa nova, uma coisa antiga, que a gente sempre renova de alguma forma, que vai ficando como o nosso. Bom, esse ano, vou fazer um jantar para ela, é minha vez, não vou falar o que é, porque é surpresa, todo ano é surpresa o que vai ser. O que ela pediu esse ano é para ter chocolate com morango. Então, vai ter chocolate com morango de algum jeito. Que legal, é fazendo esses rituais, né, que o casal consegue manter o romantismo na relação, uma das coisas que ajudam, né? Mas, obviamente, nós não queremos aqui também impor que todo mundo tem que usar o dia dos namorados como uma coisa, ah, tem que dar um presente, se o teu marido, a tua esposa não fizer nada de surpresa, é porque não há amor ou não estão mais se gostando. Não quer dizer isso. É, o ideal seria que todos os dias fossem dias, dia dos namorados, né? Ou seja, vocês sejam sempre namorados, mesmo depois de casados, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? É, mais simplesmente para esclarecer. Vamos ouvir a historinha, Luas de Mel, eu quero ouvir essa história aí. Luas de Mel, um ano esperando. O que aconteceu? Um pouquinho antes, assim, da festa do casamento, ele me perguntou, amor, a gente precisa esperar até o final da festa para ficar, né? Eu falei, não, né? Só preciso jogar o buquê, pelo menos. Aí chegou na festa, eu joguei o buquê, só que a gente espera, né? A gente faz aquela festa, então a gente tem que aproveitar cada minutinho. Ele ficava, amor, vamos. Aí eu, peraí, aí eu fugia dele, aí eu ficava, aí daqui a pouco ele, amor, já está ficando tarde, vamos? Aí eu fugia, aí eu sei que no final, eu acabei ficando até quase o final da festa e o meu filho ia dormir na casa da minha mãe. Aí eu falei assim, como a noite, né? Já era tarde, aí eu falei assim, ó, Fê, eu vou levar eles lá, eu vou levar a minha mãe e o João, você vem atrás com o carro e depois você me pega. E aí a gente vai. Eu nunca vi esse homem tão bravo na minha vida. Ele, não, mas eu preparei uma surpresa para você, não sei o que. Eu fiz, ah, tá bom, a gente foi. Quando chegou no hotel, eu entrei no quarto, achei que ia ter alguma surpresa, não tinha nada. Não tinha nada. Aí ele já brava, não, porque cadê? Era para ter isso, era para ter aquilo. Ele ligou na recepção, eles trocaram o nosso quarto com outro casal, um casal que ia dormir lá, aproveitaram tudo. O casal aproveitou tudo e a gente ficou sem nada. Mas também a gente, assim, não se importou, não iam ser coisas que a gente também não quis esperar. Não quis esperar, não fez questão nenhuma de esperar. Vai ser especial do mesmo jeito. E não foi embora procurar outro hotel, né? Não. Não, já era quatro horas na manhã. Não era tanto, nem assim. Você estava interessado em outras coisas, né? Agora já podia, né? Pois é. E melhorou, assim, como é que foi depois? Ou seja, nós sabemos, há estudos que dizem que quando a pessoa é muito ativa sexualmente antes do casamento, depois parece que a coisa muda, né? E no caso de vocês, vocês não estavam ativos. Depois do casamento, vocês acham que essa decisão ajudou depois a vida íntima de vocês? Ah, muito. Sim, com certeza. A gente passou a olhar como uma coisa nossa, não só aquele ato de prazer, como eu vejo que muitos casais hoje em dia só querem os cinco minutinhos, né? A gente não, a gente faz um momento nosso. Então, sempre é especial, a gente sempre procura agradar um ao outro, não só eu, né? Agradar ou só ele. Então, ficou uma coisa única. Ah, virou uma coisa especial, assim, né? A gente dá muito valor, assim, né? Porque quando você tem a relação antes do casamento, você perde o valor, né? Depois que você casa, continua. O mesmo valor é o mesmo, né? Pra ficar sem graça. É, então você dá mais valor, vira uma coisa especial, né? Antes de vocês se casarem, vocês brigavam? Não. Muito difícil, né? É difícil, né? É muito difícil. É porque normalmente, né, Renata, a gente tem visto isso, né? Muitos casais brigam durante o namoro. E a gente sempre fala assim, ó, esse casalzinho aí, esse casal aí. Porque quando vocês têm relação sexual antes do casamento, vocês estão dando uma intimidade pro outro que ainda não deveria ter, né? No sentido de dar a intimidade, né? Eles avançam na intimidade, mas ainda não estão totalmente comprometidos. Então, o que que acontece é um desencontro de expectativas. Ou seja, a mulher, ela se entrega pro homem, né? Então, ela espera que o homem se entregue pra ela. Mas o homem, como é, ele gosta de receber. Então, se ela entrega, ele diz, valeu. E ele não pensa necessariamente em dar nada de volta. Até porque ele ainda não casou com ela. Então, quando há esse desencontro, aí começa a haver atrito, brigas. Por isso que casais que são sexualmente ativos durante o namoro tendem a ter mais problemas de briga e desentendimento. Isso é uma coisa comum. É como a nossa convidada aqui, a nossa vaquinha. Deixa eu explicar pra você o que quer dizer a nossa vaquinha aqui. Eu queria dar-se um close aqui na nossa vaquinha. Isso, olha só. Olha como ela é bonitinha. Então, presta atenção. Antes de dar o exemplo, eu quero explicar para as mulheres, antes de falar, que eu não estou chamando as mulheres de vaca. Tá bom? Fique bem claro. Isso aqui é uma analogia, tá? Então, eu não estou chamando mulher de vaca. É bom botar isso aí na tela o tempo todo, tá? É. E se alguém mandar e-mail, ficou chateado, manda e-mail para ela, tá? Não para mim. Então, o que acontece? Todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas gosta de leite, né? Ora, o leite vem da vaca. Mas, o que as pessoas fazem hoje? Nos tempos passados, quando não haviam supermercados, então, as pessoas tinham que ter uma vaca se elas quisessem tomar leite, né? Ou ir na fazenda de alguém que tinha uma vaca. Hoje em dia, as pessoas simplesmente vão no supermercado, compram o seu litro de leite na padaria e tal, levam para casa. Ninguém precisa comprar vaca. Você não anda aqui em São Paulo, na cidade, você não vê pessoa com uma vaca no quintal lá atrás. Ela só tem o leite na geladeira. Ora, porque a ideia é o seguinte, se eu posso simplesmente comprar o leite, por que eu vou comprar a vaca? Não preciso, esse é trabalho desnecessário. E a mesma situação que acontece no relacionamento sexual fora do casamento. O homem, a maioria dos homens que recebem da mulher o sexo antes de ter o compromisso de casar com ela, pensam nessa linha, eles pensam assim, pra que eu vou comprar a vaca? Se eu tenho o leite de graça? Não é nem se eu posso comprar o leite, é de graça. Eu posso, eu tenho sexo sem ter que tomar conta da vaca, sem ter que cuidar da vaca. Pior ainda quando vai morar junto. Porque aí tem o leite, tem o queijo, tem tudo. Roupa lavada, tem tudo. Então, a ideia, a ideia aqui é o seguinte, quando você, se você quer que a outra pessoa te valorize, então você tem que deixar aquela pessoa te conquistar. Antes de vocês namorarem e tudo mais, você teve um episódio que você se ofereceu pra ele e ele te desprezou. Conta aí. É, eu, meu pai morava em Maceió e todas as férias eu ia pra lá. E ele, uma dessas férias foi. Ah, vamos nos encontrar? Vamos. Falei, essa é a minha oportunidade, porque ele era a minha paixão de adolescente. Aí, eu falei nada. Dei várias indiretas, nada. Não sabia mais o que fazer. Aí eu falei assim, ó, vamos deixar a minha amiga, que a gente estava com uma amiga, meu irmão dele, vamos deixar a minha amiga na casa dela. E depois eu volto pra vocês não se perderem. Detalhe que era na Orla, era dois quilômetros, não tinha pra ir onde entrar, nada. Era reta. Aí, eu fiz de tudo. A gente dormiu na mesma cama, mas não aconteceu nada. Ele não, ele, o máximo, a minha última tentativa foi me abraça, que eu tenho medo de escuro. Ele colocou a mão aqui e rompou na minha orelha a noite inteira. Não fica mais direto que isso, né? Porque eu já tinha uma pessoa, né? Então, eu falei, não, não vai acontecer nada. E aí, ele não me deu valor. Depois disso, ele viu, né? Eu escancarei, que eu gostava dele e não me valorizou em nada. Porque você não se valorizava, então ele não se valorizou. Mas aí, quando depois, anos mais tarde, quando ele te encontrou de novo e você disse, agora, só depois que casar? Aí, ele casou. Aí, mudou. Aí, mudou. Aí, ele trabalhou. É verdade. Aí, ele deu valor. Aí, deu bastante. Então, nós queremos dizer, dar essas dicas pra vocês. Prestem atenção. O sexo faz parte da intimidade do casal. Então, se ambos não estão comprometidos dentro do casamento, eles estão dando um ao outro intimidade que ainda não conquistaram para si mesmos. Então, por isso que, quando estão namorando, eles têm problemas, como nós já falamos aqui. Então, o melhor é deixar isso para quando houver o compromisso. Outra dica também são os homens que vivem tendo sexo fora do casamento estão criando para si mesmos várias memórias que depois, após o casamento, lhe atrapalharão também para ser fiel. Porque, imagina você, tem um monte de mulher, está pegando um monte de gente aí. De repente, você casa. Você acha que o casamento, uma aliança vai te segurar para o resto da vida? Então, você está plantando ali. Você está plantando coisas que você vai ter que colher depois. Então, isso não é sábio, né? Qual o homem que é mais provável ser fiel depois que casa? Aquele que teve várias mulheres antes de casar ou aquele que só teve aquela com quem está casado? Então, você responda por si mesmos. Agora, mulheres, por outro lado, que depois que se casam não dão mais valor ao sexo, normalmente é porque, antes do casamento, elas estavam ativas. Então, depois que ela casa, ela pensa assim, para que dar sexo? Se eu nunca fui valorizada por ter dado isso antes. Então, ela passa a regular isso, a não mais entregar isso, sentir que isso é uma coisa necessária no casamento. É por isso que muitas mulheres casadas não gostam. Elas não gostam mais. E vivem em casamentos sem sexo. Elas gostavam dessa. Depois que casa, parou. Parou por quê? Por causa disso aí. Preste bastante atenção nisso, porque também tira a exclusividade do período do casamento. E, além de todos os outros riscos, que quando uma pessoa que é solteira, está ativa sexualmente, vai de um parceiro para o outro, para o outro, para o outro, eu vou dizer para você uma coisa, preste atenção. Um dos males menos falados hoje em dia na vida de muitas pessoas são doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, pessoas que, por causa de ter parceiros indiscriminadamente, elas contraíram doenças e agora sofrem, muitas pelo resto da vida, com doenças que não têm cura. Cuide-se disso. Seja inteligente, use a cabeça. É esse o conselho de vocês? Com certeza. Valeu a pena? Muito a pena. Muito. Eu posso dizer que hoje eu me sinto um... Ele me faz me sentir mulher, única. Eu sei que ele está comigo pelo que eu sou, por ele me amar mesmo, e o resto está sendo tudo especial e a consequência. O seu conselho para os homens que acham que você tem alguma coisa errada com você, o que você diria para eles? Eu diria que eles deveriam fazer o mesmo, porque a melhor forma de você ter um relacionamento saudável é fazendo isso, evitando a relação antes do casamento. e preservando o seu relacionamento. Você vai preservar o seu relacionamento com isso. Quando você espera, você está dando aquela mensagem assim, olha, isso é para quando for só eu e você. Agora a gente está se conquistando, agora a gente está se conhecendo, mas quando a gente tiver certeza que a gente quer passar o resto da vida junto, então isso aqui é para a gente, é o presente que a gente tem em reserva para a gente lá no Lodimel. Exato. Como você falou, um de vocês falou, acho que o sexo é o complemento, é a cereja em cima do bolo. Tem gente que gosta de comer cereja, acho que cereja crua não é muito gostosa, mas com bolo, ela tem um sabor muito bom. Olha, nós queremos esclarecer aqui que nós não estamos julgando as pessoas que querem viver uma vida sexualmente ativa, mesmo fora do casamento. Cada um é livre para escolher o que quer. Nós estamos aqui simplesmente procurando conscientizar as pessoas para usarem a inteligência, para pensarem o que é melhor para elas, e não simplesmente fazer algo, porque todo mundo faz. Faça o que você quiser, você é livre, mas use a sua cabeça, não siga o seu coração, porque o coração engana. Tá bom? Muito obrigado pela coragem de vocês de ter feito isso e de falar sobre isso abertamente. Obrigada pela oportunidade também. Tá bom. Agora, olha só esse casal, eles estão casados há três meses, mas as brigas não param. É, o Kaique reclama que ela é ciumenta e estoura por qualquer coisa. E a Patrícia diz que já largou muita coisa por causa dele e ameaça quebrar o videogame. É laboratório neles. Vamos lá. Patrícia, de 18 anos, e Kaique, de 20, estão casados há apenas três meses. Mas Kaique já reclama do excesso de ciúme e insegurança dela, enquanto Patrícia não aguenta mais dividir Kaique com o videogame. Me sentindo sozinha, porque quando a gente estava namorando, você me ligava toda hora. agora a gente casou, você só quer jogar videogame, você só quer ficar na frente da televisão. Agora eu estou sozinha em casa, eu preciso de atenção, você não me dá? Quando chega o serviço, eu dou. Não, não dá atenção, você fica lá no videogame, você só quer ficar jogando videogame. Mas talvez eu te diga videogame. Pois é, não é assim, ter casado com videogame ou comigo. Com você. Então pronto. Até na Lua de Mel você ficou desde manhã até a noite jogando videogame. Até a noite jogando videogame. Que isso? Lua de Mel? Não, Lua de Mel não. Foi Lua de Mel sim, senhor. Para com isso, Kaique. Um monte de coisa eu deixei de lado para casar com você. Parei de usar roupa cur, parei de dançar funk. Eu parei até de beber por causa de você. Então você vai ter que mudar também. Parece que ela ela pensa que aquele dia aquele evento aquele tempo era Lua de Mel e ele fala não era bem Lua de Mel. Isso sugere que já estava rolando sexo antes do que ela chama de Lua de Mel. É, nós não sabemos. Não sabemos ao certo. Mas tudo indica que também pela falta de interesse. Ora, imagine Kaique imagine um homem vai para Lua de Mel com a sua mulher e fica jogando videogame o dia todo. Isso sugere que ela produziu o leite antes do tempo. Né? Ou seja, ela se entregou antes do tempo. Não estou dizendo que a culpa é dela. Obviamente, ele está totalmente errado. Nem tudo que a moda sugere, nem tudo que todo mundo faz, dá certo. Né? Inclusive, a maioria das coisas que as pessoas sugerem por aí não dá certo. E isso aí é uma das coisas de você querer que a Lua de Mel seja aquela coisa, sendo que você já tem, né? Já dá o leite antes da Lua de Mel acontecer. Não só a Lua de Mel, mas o casamento em si. Casamento tem que ser uma coisa planejada, tem que ser uma coisa que quando os dois entram, eles estavam preparados, eles estavam comprometidos com essa nova vida que eles estão assumindo. Não é uma coisa que vai acontecer, ah, vamos casar, tudo bem, vamos morar junto, ah, tá bom, vamos. as pessoas vão se juntando, literalmente, elas vão se juntando e elas não vão pensando nas consequências. Só que um se junta com o outro e as expectativas são diferentes. Às vezes, o homem aceita morar junto porque é mais conveniente, vamos agora dividir as contas, vai ficar melhor, em vez de pagar a conta em duas casas, vamos dividir as contas em uma casa. economicamente falando, parece um bom negócio. Só que ela vê o morar junto como o quê? Como um passo para o casamento, né? Ah, se eu for morar junto com ele, se a gente morar junto, então, de repente, ele vai gostar e é uma preparação para o casamento. Uma outra expectativa diferente do homem e da mulher normalmente acontece é que a mulher, ela pensa que o homem vai mudar. Como você, Patrícia, você provavelmente já sabia que ele gostava de jogar um videogamezinho só que você pensou que ele ia mudar, ele ia amadurecer, né? Depois de casado, ele ia deixar isso para lá. Só que não é assim que acontece. Normalmente, um homem não muda e a mulher muda, né, Renato? Se muda, exatamente. Se muda é para relaxar mais e não para melhorar, né? Porque ele está tentando mostrar o melhor lado dele durante o namoro. Agora, Kaique, preste bastante atenção. Onde há desequilíbrio, há problemas. E você está mostrando um desequilíbrio com o videogame. Jogar videogame o dia todo enquanto está na lua de mel, isso sugere o quê? Você está fora de controle. Você é, sim, altamente viciado e agora está deixando as suas responsabilidades de casado, porque você não é mais um homem solteiro, você decidiu entrar nesse relacionamento e tudo a custos de quê? Do videogame. Então, você vai precisar buscar ajuda com respeito a isso. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos continuar assistindo a conversa. Eu queria que você mudasse o seu ciúme, assim. O ciúme não dá, porque você já sabe o porquê que eu tenho ciúmes. Eu tenho que deixar o ciúme de nada um pouco, né? Não consigo. Eu não tenho ciúme de você em nada. Você pode falar que eu não tenho ciúme de você em nada. Ah, mas eu já tenho. Eu sou muito ciumenta. Você sempre soube disso. Eu sou ciumenta com você, com a minha mãe, com a minha sobrinha. Eu sou ciumenta mesmo. Não tem como mudar isso. Não tem como. Nem um pouco. Nem fazer uma força para isso. Não dá. É uma coisa que vem do nada. As atitudes que seus amigos têm comigo, eu quero que você corte isso. Porque eu... É a mesma coisa. Eu me sinto insegura até de sair na rua com você. Eu me sinto insegura. Um amigo, você já xingou você porque você não toma atitude? Um dia que você chegar nele, bater nele, fala assim, ó, quer que você respeite a minha mulher porque ela é casada. Ela não é essas meninas daqui. Vê se chega agora alguma menina do seu lado. Chega. Elas vão lá em casa? Não vai. Por quê? Elas sabem o cão de pano manga que eu sou. Então eu quero que você muda também. Vai mudar mesmo. Porque se você não mudar, aí ó, é tarde demais. bom, nós vemos aí a insegurança da Patrícia. Uma coisa que você, Patrícia, e todas as Patrícias, e também os homens inseguros, têm que aprender, é que insegurança de uma pessoa gera segurança demasiada na outra. Isso dentro de um relacionamento. Ou seja, quando um no relacionamento se mostra inseguro, o outro se sente seguro demais, se sente garantido. Então a coisa vai alimentando, né? Vai se alimentando. A insegurança dela alimenta a segurança demasiada dele e a segurança demasiada dele faz ele se sentir garantido no relacionamento. Então ele não faz muito pelo relacionamento que alimenta a insegurança dela. Então a bola de neve vai crescendo. Não tem equilíbrio no casal, né? Porque foge o equilíbrio dos dois ali. Os dois é aquele tema que nós já falamos aqui sobre o poder na relação. Acaba que fica o poder todo com ele, Patrícia. O Kaique fica todo o poder nessa relação, porque você tem muito ciúme. Agora, tem que se perguntar, eu não sei, mas será que você não tem ciúme assim? Porque você talvez antes agia como essas meninas que dão em cima dele, que gostam de ficar com ele, sei lá, o que provoca o seu ciúme. Porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa tem ciúmes por quê? Não porque o parceiro dá a razão, mas porque a pessoa fazia aquilo antes ou faz aquilo antes. Então ela acha que vai acontecer o que ela fazia antes. Então não sei, Patrícia, não sei, posso estar errada. Mas se você, por exemplo, você era uma dessas meninas que gostavam de ficar dançando funk com ele e agora você casou com ele e você olha aquelas meninas dançando funk lá na frente dele, você deve imaginar que elas vão fazer com ele o que ela fez com ele. Quer dizer, é uma desconfiança que está baseada no próprio passado, nos próprios medos dela. Agora é claro que o ambiente de um casal já é diferente ou deve ser diferente do que eles tinham quando solteiros. Tanto é que ela falou que decidiu deixar os bailes funk, decidiu parar de dançar o funk, que é uma dança sensualizada. E, obviamente, uma mulher que tem um marido nesse ambiente vai se sentir inseguro, como o próprio homem que tem a mulher nesse ambiente, provavelmente vai se sentir inseguro também. Então, os dois já tomaram a decisão certa de se afastar desse ambiente. Muito bem. Agora, talvez, as amizades têm que ser repensadas, porque ela está muito insegura com respeito à atenção dele com essas outras mulheres. Já tem atenção demasiado no videogame, quer dizer, ela já fica a ver navios. Depois vem as outras e ele, né, simplesmente não coloca os limites. E ainda uma terceira agravante. Outros rapazes dão em cima dela e ele não toma atitude. Então, o que está acontecendo com a Patrícia, Kaique? A Patrícia está se sentindo como um zero na sua vida. Ela está se sentindo como se ela não valha nada para você. Quando o que o contrário deveria estar acontecendo? Deixa eu dar um segredo para você, Kaique. Quando a mulher casa, ela quer se sentir a princesa. Ela quer se sentir a única. Pelo menos para aquele homem, se não para as outras pessoas, se não para os outros homens, se não para a família dela, mas pelo menos para aquele homem, ela é a mulher mais linda e mais importante do mundo. E você, Kaique, não está fazendo a sua esposa se sentir assim. Então, a culpa está com você. Você tem que repensar a sua vida, porque você agora está casado. Então, não é mais a vida de solteiro, você não é mais um garoto para ficar jogando videogame o dia todo, nem que fosse, é apropriado, o que dirá casado. Você vai ter que reavaliar os seus conceitos e começar a mudar, a amadurecer, para você passar a segurança para ela. E uma vez ela sentindo segura a seu respeito, o ciúme dela vai diminuir. Então, está nas suas mãos, principalmente, esse passo ali. Agora, tem que diminuir, né, Patrícia? Você tem que realmente trabalhar nisso aí, porque você não pode ficar ciumento e dizer, ah, eu sou assim, eu tenho ciúme de todo mundo. Isso faz mal para você. É uma falsa ideia, desculpe, mas ela dizer, ah, eu sou assim, não sei porquê, não tem como mudar. Não, isso é falso. Porque todo ciúme tem uma raiz, tem uma razão de ser. Talvez isso vai lá desde a infância dela, insegurança com respeito ao pai, respeito a outros relacionamentos, mas ela tem que ir na raiz desse ciúme e cortar, né? Ela não pode ficar dependendo dele mudar. Ela tem que lidar com isso também. Na semana passada, aconteceu a terceira Caminhada do Amor lá no Parque Ibirapuera e no Mundo. Acompanhe agora o que os casais que participaram aprenderam. Troca de olhares, carinho e conversas francas. Tudo isso brindado com um lindo sábado de sol. Foi assim a terceira edição da Caminhada do Amor no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E teve gente que não poupou esforços. Esse casal veio da Venezuela só para não perder a oportunidade de se conhecer ainda mais. Nós viemos com o objetivo de conversar. Penso que é super importante se conhecer e o diálogo é a essência de toda relação. Não podemos nos conformar somente em saber o nome ou coisa simples, onde mora, o que gosta ou não gosta. É preciso se conhecer um pouco mais e acredito que a partir de hoje vamos poder praticar isso. Será que daqui vai sair um casamento? Em breve é o que vai acontecer. Essa é a intenção? Essa é a intenção. Daiane, qual a importância de uma caminhada como essa para um relacionamento? A importância é do ajuste do casal. Porque se os dois forem sinceros, realmente, se mostrarem um para o outro, colocarem ali as suas diferenças, as suas dificuldades, os seus objetivos e sonhos, então eles vão juntos unir em forças para vencer os desafios. Vocês já estão casados há quanto tempo? 17 anos. E nesses 17 anos, fazendo uma caminhada, ainda dá para se descobrir coisas novas? Sempre tem. Aliás, quanto mais se vive, mais se conhece a pessoa. A verdade é essa. Ninguém pode dizer, eu já estou no limite, eu já sei tudo, eu já conheço tudo. Vai se envolvendo, vai descobrindo a pessoa. É meio corrido, mas a gente sempre conversa com mensagem, ligando. Sempre tem esse contato, sem pedir uma opinião uma do outro. Mas é diferente fazer isso num parque, num dia bonito, numa tranquilidade, né? Sim, aqui é um lugar bem tranquilo, dá para a gente relaxar também, tirar aquela pressão do dia a dia do trabalho. E aqui é um lugar maravilhoso. Vocês são casados? Vamos casar o mês que vem. Ah, boa sorte, então. Então, isso aqui já é a preparação para o início do casamento. Sim. Esse casal está participando pela segunda vez. E a primeira, qual foi o resultado? Foi bom? Foi legal porque a gente conversou bastante, né? Coisa que a gente não costuma conversar no dia a dia. Então, a gente ficou mais tempo, né? Sem preocupar com o filho, sem preocupar com o trabalho. Vocês mesmo, com o bebê pequeno, resolveram participar da Caminhada do Amor? Sim, né? A gente aproveitou a oportunidade. No ano passado, a gente não conseguiu vir, né? Devido aos compromissos. Hoje, a gente largou tudo e resolveu vir. De quem foi a iniciativa? Foi dela. E por que você resolveu convidá-lo para participar da Caminhada do Amor? Porque é diferente, né? Geralmente, fala assim, passeio para o homem é mais o shopping. Vamos para o shopping. Parece que tudo é mais simples e mais rápido de chegar no shopping. Então, ao ar livre, tem mais tempo para conversar, aquela coisa gostosa. E participar também com todo mundo envolvido, cria-se um clima muito mais gostoso, né? É a primeira caminhada. Essa é a primeira de muitas. Foi excelente estar com os nossos alunos ali no Ibirapuera. Agradecemos a todos vocês que estiveram lá. E lembrando que a Caminhada do Amor pode ser feita ainda qualquer dia, qualquer horário. É só visitar o site caminhadadoamor.com e fazer a caminhada com o seu parceiro. E como você viu, aonde você estiver, gostaria de fazer a caminhada? Então, faça. Porque vale a pena. Basta querer investir no relacionamento. Agora, uma coisa, falando de eventos especiais, a Cristiana e eu estaremos fazendo um evento todo especial para tratar do assunto do sexo dentro de um casamento blindado. Preste atenção. Você que é casado e você quer desfrutar de uma intimidade maior, melhor, digamos, total. Você que tem dúvidas do que pode fazer, o que não pode fazer, o que é bom fazer, o que não é bom fazer, dentro de quatro paredes. Nós vamos fazer um evento aonde daremos uma palestra somente sobre o assunto de sexo, a vida íntima do casal. Será no dia 29 de junho, às 17 horas, aqui em São Paulo e por videoconferência para todos os estados do Brasil. Você pode descobrir mais a respeito entrando no nosso site casamentoblendado.com agora, para também reservar o seu lugar. E são limitados, tá bom? Então, se você tem interesse em aprender mais, se você está se preparando para casar, quer saber mais sobre esse assunto, é só descobrir através do site. Vai ser um curso muito legal. Muito forte. Uma noite. Uma noite só. Tá bom? 29 de junho. Bom, como prometemos, semana passada, Dani, professora da Escola do Amor durante a semana pela iustv.com, escolheu no Facebook algumas perguntas dos nossos alunos para respondermos aqui. Olá, Dani, carote, tudo bem? Olá, tudo bem? O que você manda? O que os nossos alunos estão perguntando aí? Olha, a Georgia pergunta assim, como lidar com uma sogra fofoqueira e implicante? Como conviver com uma mulher difícil como ela? Olha, realmente é difícil. Sogra fofoqueira e implicante. O que você pode fazer? Nós já falamos aqui no programa que a guerra com a sogra normalmente não vale a pena entrar, né? Porque vai causar problema com o marido ou com a esposa. Só de você já criticá-la, né? De fofoqueira, de irritante, você já está começando mal, né? É porque a pessoa, normalmente você tem que entender assim, por que ela faz o que ela faz? com certeza, porque ela ainda não conseguiu aceitar a ideia de que você tirou o filho dela de casa, né? Então, seja mais amiga, procura entender mais por que ela faz o que ela faz, sabe? Não olhe para ela com esses olhos de crítica, tudo o que ela faz é irritante. Não, porque eu sei, tem mulher que é irritante mesmo, mas se você não pagar com a mesma moeda, você vai ver que vai melhorar muito, né? procurar conquistar, fazer da sogra uma aliada, não uma inimiga. Se colocar um pouquinho no lugar dela, né? Isso. A Cindy diz assim, não consigo esquecer meu ex-namorado, será que me envolver com outra pessoa seria um bom passo? Ah, ótimo passo. Ah, vai resolver todos os seus problemas. Claro que não. Claro que não. Carol, o nome dela? Qual o nome dela? Cindy. Cindy, Cindy, pelo amor de Deus, não faça isso com o pobre coitado, né? Você tem que se resolver primeiro. Você não vai resolver os problemas de esquecer o ex entrando em outro relacionamento. Você, no mínimo, vai trazer mais dor de cabeça para você. Então, a resposta é não. Você tem que começar a olhar para dentro de você e tentar resolver esse problema, fechar esse caso, esse livro, né? Do relacionamento anterior. É, e sabe uma maneira de você esquecer o ex, parar de pensar nele. Pelo amor de Deus, para de pensar nele, para de ver as fotos, ficar olhando para as fotos, ficar ouvindo aquela música, Indo no Facebook dele, vendo o que ele está fazendo. Porque aí fica difícil mesmo você esquecer dele. Exato. Elimine tudo que os seus olhos, seus ouvidos, a sua memória possam fazer você lembrar do passado. E então comece a focar mais em você, se reconstruir, se recompor para que então você esteja pronta para um outro relacionamento. Obrigada, Dani. Obrigada a vocês. E os alunos agradecem a sua oportunidade. E boas aulas durante a semana pela iuditv.com. Segunda a sexta, que horário? De 11 ao meio-dia. Escola do Amor durante a semana com a Dani e o Márcio Carote. Muito obrigado, Dani. Agora vamos à dica... A dica do Rô, que vai cair como uma luva para esse dia dos namorados. A minha dica de hoje é uma daquelas coisas simples e fáceis de fazer, mas que trazem um efeito extraordinário. Não leva mais do que 10 minutos e alguns centavos. Você só precisa tirar esse tempo para fazer algo muito especial para o seu parceiro. Você vai precisar também de papel e caneta, um envelope de carta e um selo do correio. Daí, o que você vai fazer? Você vai sentar e escrever assim no topo da folha. Cinco razões porque eu te amo. Escreve isso no topo. E embaixo, você começa a escrever as razões. Pense nas qualidades que você realmente admira no seu parceiro. Coisas que você geralmente não fala para ele ou ela durante o dia. seja simples, direto, não precisa escrever um livro, mas expresse carinho nas suas palavras. Aí, quando você terminar, dobre o papel, passe um pouquinho daquele perfume que você usa e que ela gosta ou que ele gosta e depois cele o envelope. Coloque o nome dela, do destinatário no envelope, o endereço e coloque o envelope, a carta, no correio. daí é só se preparar para o grande dia que ela vai receber aquela carta. E aí, depois, você me escreve e me conta como foi. Mas não precisa ser por correio e nem com papel perfumado, não, tá? Basta me mandar umas linhas pelo e-mail dicadurô arroba r7.com E aí que está o segredo da coisa, né? A simplicidade. É, e para namorar o seu maridão, será que tem um lugar melhor do que o cruzeiro da escola do amor? Olhem só! Que tal embarcar num mundo diferente durante quatro noites, onde só existem duas prioridades, cuidar do casamento e relaxar? É o cruzeiro The Love School no Splendor of the Seas. Aqui os casais vão desfrutar de toda essa estrutura de lazer e conforto com atividades variadas e a nossa aula ao vivo aqui nesse lugar. Romantismo, companheirismo em uma paisagem maravilhosa. Faça uma surpresa para quem você ama. Reserve já a sua passagem pelo site naviodeloveschool.com Cruzeiro The Love School. Seu casamento merece presente. É, não demore para depois não se arrepender, tá bom? Depois que acabarem os lugares não tem mais jeito, né? E atenção alunos aí da Serra Gaúcha. Bate! Não esqueçam, na quinta-feira dia 20 de junho nós estaremos em Gramado para dar mais uma aula ao vivo da Escola do Amor. Esperamos vocês no Palácio dos Festivais na Avenida Borges de Medeiros 2697, centro, às 8 da noite. E corram porque os lugares estão esgotando entre no site escoladoamor emgramado.com. Agora, você que é casado mas desaprendeu a namorar. Não desanime. É como andar de bicicleta. É só recomeçar que ninguém mais quer parar. Mas será que as pessoas acreditam que isso seja possível? Vamos às ruas para ver o que a maioria acha. Vamos ver. Eu acho que é possível até os filhos chegarem. Acho que eles não vão se tratar da mesma forma que quando eles se namoravam. a amizade fica mas o amor aquele carinho aquela paixão do começo não tem mais. Não, a rotina é só uma desculpa que a maioria das pessoas arrumam para quando não existe o amor. Desde que haja disponibilidade boa vontade das duas partes precisa ter muito companheirismo. Desde que o casal busca quebrar a rotina fazer programas a dois. Tem que ter bastante namoro, né? A gente tem que pensar que a gente pode dar continuidade ao namoro eu mesma faço isso eu vou fazer 18 anos de casada e eu hoje vivo em plena lua de mel com meu marido. Isso aí, Adilza. Pois é. Muito bem. É possível quando a pessoa diz não, não dá mais não é possível mais depois das crianças ou acaba é mais uma amizade acaba aquele fogo aquela paixão é porque as pessoas deixam acabar não é porque acaba ou tem que acabar. Ou até porque tem gente que só quer celebrar no dia dos namorados né? Enquanto que depois que você casa vocês tem que ser namorados eternos vocês tem que estar sempre celebrando um ao outro. Agora, o que vocês tem que fazer? Você se lembra quando você namorava o que você fazia? O rapaz ele ligava pra moça ele procurava saber o que estava acontecendo na vida dela o que aconteceu com você hoje ele se preocupava ele era um ouvido aberto para ouvi-la tudo isso no período do namoro ele fazia então ele sabe fazer ele sabe é só que ele abandonou ele deixou ele se acomodou a mesma coisa a mulher no namoro ela não criticava ela não xingava ela não falava não ficava cobrando ah você não fez isso você não fez aquilo ela tentava ser mais agradável então se os dois procurarem fazer isso mesmo depois de casado seja 5, 10, 15, 20, 30 anos de casado os dois vão ser eternos namorados eu vou falar duas coisas que a gente ainda faz desde o namoro tá? o Renato ainda escreve recadinho para mim de vez em quando eu gosto muito pode fazer mais e eu eu ainda recebo o Renato com um sorriso nos lábios meus olhos brilham porque sabe quando você ama aquela pessoa quando você namorava você toda vez que via aquela pessoa seu coração batia você queria ficar com ela e até hoje meu coração não bate mais porque já está acostumado mas meus olhos brilham com você ainda faz a festa me recebe com com um sorriso nos lábios às vezes você faz mais festa para o cachorrinho é verdade mas ele faz mais festa para mim pois é então essas coisas vão alimentando o relacionamento e fazendo o clima ser como se fosse um dinamoro então essa história que depois de muitos anos de casado as pessoas enjoam as pessoas se cansam uma das outras não é porque elas estão deixando de fazer o que faziam quando eram namorados e por que deixaram? porque quiseram porque relaxaram só isso porque ninguém não tem lei que diz assim depois de casar você não pode mais fazer o que você fazia quando namorava ninguém proibiu isso é só vocês continuarem aplicando isso daí tá bom? e agora vamos relembrar o que aprendemos hoje aqui na Escola do Amor comprovado por pesquisa viver junto antes de casar aumenta as chances de separação o casal que se guarda para o casamento valoriza a relação sexo antes do casamento tende a gerar expectativas incompatíveis no homem e na mulher para vocês serem eternos namorados vocês precisam cultivar o namoro após o casamento fazendo coisas que vocês faziam antes a Escola do Amor vai ficando por aqui mas domingo que vem tem mais ela é osso duro de roer saiba como lidar com alguém assim agora que eu sou casado ela me pertence eu sou cabeça tem que ser do meu jeito e como fica a vida sexual depois dos filhos piora? melhora? o que muda? vamos dar dicas para ajudar os casais que estão passando por essa fase assim que esse período da lactação passar é importante que o casal retome a sua vida sexual de antes obrigado alunos pela presença até lá até lá e aí